Seu Aldo chega bem cedinho para mais um dia de trabalho na Praça Dom Pedro II, no Centro Histórico de São Luís. Aqui ele é guardador de veículos, ajuda os motoristas nas manobras e vigia os carros. É assim há quase 30 anos. Graças a Deus eu tenho orgulho da minha profissão. Daqui que eu tenho meu ponto cada dia, do dia a dia eu levo para casa para manter a minha família. Ou seja, aí é assim, no sol, na chuva, mas é como Deus permite para a gente fazer no dia a dia aqui. A profissão do Seu Aldo ganhou um nome especial, guardador cidadão. Dado aos profissionais que trabalham como vigias de carros, manobristas, flanelinhas, na região da Praça Dom Pedro II, no entorno do Palácio dos Leões. Agora, eles fazem parte de um programa do governo estadual, lançado este ano, e que valoriza e beneficia esses profissionais autônomos. Uma oportunidade que está melhorando. Tem gente que está olhando para nós aqui, que nós estamos guardador cidadão. Após o rapaz, o homem aqui, o governador, deu um apoio para nós, está dando um apoio. E vai melhorar a situação de nós, que nós trabalhamos aqui na rua há muitos anos. Eu tenho 28 anos de praça, a gente tem que ter uma responsabilidade, como a gente tem com os clientes aqui, do dia a dia, todo dia, de segunda a sexta. E aí, a gente está aqui perto dele também, e ele já viu que a gente merece mais atenção nas coisas que eles estão fazendo para nós. 50 guardadores estão cadastrados na primeira etapa do programa. Receberam kits padronizados para ajudar na identificação durante o trabalho, tão importante para quem chega à Praça Dom Pedro II e precisa estacionar o veículo. Se não fosse eles aqui, a gente não teria... Acabei de botar aqui o carro estacionado aqui no instante. Se não fosse eles, não tinha essa vaga por aqui. Por enquanto, né? Mais tarde, ninguém consegue nem andar aqui. Mas eles sempre estão aqui. Alguns deles já recebem por mês, pegam a chave na mão da gente, a boi estaciona, a gente vai trabalhar. Quando o autocarro está no lugar, as coisas estão tudo no lugar, está tudo safra, tudo de boa. E aqui, a profissão de guardador de veículos foi passada de geração para geração. O seu Walter trabalha aqui há mais de 40 anos. É um dos guardadores mais antigos aqui da Praça Dom Pedro II. E passou os conhecimentos das atividades para o filho, o Walter Filho. Hoje, os dois tiram daqui o sustento das famílias e são guardadores cidadãos. Aí, eu já estou com 40 anos aqui, peguei o gosto da praça, trabalho certo, sou habilitado. Tenho meus clientezinhos já aqui, graças a Deus, daqui do tribunal, daqui do palácio, daqui da prefeitura, tenho meus clientes. Tiro o sustento da minha família, tenho minha casa hoje em dia daqui, graças a Deus, um carrinho para andar com a minha esposa e meu filho. É daqui que eu tiro todo o meu sustento, graças a Deus. E hoje nós estamos aí com esse fardamento, tendo mais confiança, os clientes tendo mais confiança de dar a chave dos seus carros para nós estarmos manobrando. E isso aí, somos gratuosos a Deus e ao nosso governador. A iniciativa do programa foi da primeira dama do estado, Larissa Brandão. Na última semana, ela e o governador se reuniram com os guardadores para um momento especial de confraternização natalina. O nosso programa guardador cidadão, nada mais justo do que fazer um jantar de confraternização com eles, que estão ao nosso lado o ano inteiro. Portanto, é um momento de muita alegria dividir esse momento especial com todos eles e com seus familiares. Não é isso, Larissa? Isso. Nós estamos com essas pessoas tão queridas que vivem aqui ao nosso lado, hoje para confraternizar, comemorar as conquistas alcançadas e prosperar por novas em 2024. A função desses trabalhadores é importante para o ordenamento do trânsito no centro da cidade. E aqui, além de guardadores, eles são cidadãos. Muitas vezes, além do veículo, ajudam a proteger o bem mais precioso que alguém pode ter. Sempre que eu venho com algum deles, eles sempre estão aqui a postos para nos ajudar, para auxiliar também nesse trânsito. E se não fossem eles, provavelmente muitos não teriam vagas aqui, porque eles acabam organizando. E gosto muito deles.